Esse vai ser o último episódio da série do Montreal, ou a gente passa o Celtics em termos de título, que é o objetivo que eu defini pra gente encerrar essa série, ou então, se o nosso quinteto titular aqui se aposentar antes da gente cumprir esse objetivo, aí eu vou encerrar a série mesmo assim, porque daí a gente teria que passar por um processo de rebuild de novo, e aí pode levar muito mais tempo, muito mais vídeos, então, prefiro que a gente ou encerre com o quinteto titular se aposentando, ou então, a gente vai passar o Celtics em termos de título. O que vier primeiro, a gente encerra a série ali dessa maneira, beleza? Dito isso, vamos lá então começar os trabalhos off-season de 2031. A gente tem três jogadores aqui na Free Agence, a gente tem o Paulo Banqueiro e o Darius Galland, que vão ser as nossas prioridades, e a gente tem o Quikley, mas ele já tá ao verão 74, então talvez seja uma hora mesmo da gente trocar de churinguá de reserva ali. Vamos trazer o Darius Galland, vamos garantir o contrato dele aqui, olha a grana dos jogadores que estão ganhando nessa época. O primeiro salário ali do Darius Galland vai ser 44 milhões, podendo chegar a 58, né? Loucura. O Paulo Banqueiro, a mesma coisa, vamos oferecer também aqui pra ele. Tomara que a gente não atinja ali o cap limite, né? Eu tô torcendo pra isso. Deixa eu ver as duas ofertas aqui. Montreal e Montreal, beleza. Então, vamos ver, os dois vieram, show de bola, vamos garantir os dois aqui no time então. Vamos ver como é que tá o elenco aqui nesse momento. Vocês até falaram pra mim tentar trazer um cara que possa defender ali, né? Por conta do que a gente sofreu com o Elzy Harrington ali do Cavs na última temporada. Bom, o Agbaje, ele é um bom defensor, cara. Ele tem defesa de perímetro B+. A gente pode então colocar a marcação, a responsabilidade dele, né? Inclusive a gente draftou esse cara aqui também, o Alan Long. Ele veio aí desse último draft. O meu assistente é que draftou ele. O cara parece ser bom. Já chegou a virar o 75 na classe genérica. O potencial dele é B. Talvez até possa ajudar a gente aí mais um pouquinho, né? Ao longo prazo. E as outras posições a gente tem qualidade, né? Menos na posição de pivô. A gente precisa trazer um outro aqui. Tem o Geli Williams, Harry Giles, que tá na liga ainda aos 33 anos. Vamos trazer o Jeremiah. Vamos vir aqui pra Player Progression. Começou a decadência aqui do Carl Anthony Towns. Caiu pro virar o 89 aos 35 anos. Marvin Bagley caiu pra 87. Geli Williams caiu pra 76. Therese Maxi caiu pra 76. O Reis aqui subiu pra 75. Shooting guard. A nossa rotação tá Darius Garland, Stephen Reis. Então vai ser o nosso titular. Paulo Banqueiro, Marvin Bagley e Carl Anthony Towns. Vem do banco Chris Murray, Geli Williams, Therese Maxi e Alan Long. Não é o nosso rookie. Vai ganhar minutos aqui, então. Fecham a rotação do nosso time. O System Proficience tá a 4 estrelas e meio, 7 seconds de Amaltteri. Eu quero ver como é que tá o Cavs. Que eu vi que o Xavier Booker era free agent nessa temporada. Vamos ver se eles perderam alguém. Não, eles trouxeram o Xavier Booker de volta. Eles continuam com o Elzin Hamilton. É o nosso adversário na Conferência Leste. É o Cavs. Então vamos simular essa temporada. Fim de temporada. Paulo Banqueiro leva o MVP. 23 pontos e 11 rebotes de média. Média e baixas até, né? Pro jogador ficar levando MVP. Mas quem sou eu pra reclamar, né? É do nosso time. A gente teve um bom recorde nessa temporada. Fomos o primeiro, novamente, na Conferência Leste. São Paulo leva o MVP. Desmond Lyos, leva o Rookie of the Year. Sean Stewart, sexto homem. Ivan Moby, defensor do ano. Caleb Holt, Most Proved. Jamal Terry, nosso treinador. É o treinador da temporada. Primeiro time da NBA. Segundo time da NBA com a presença aqui do Darius Garland. E terceiro time da NBA com a presença do Carl Anthony Towns. Primeiro colocado na Conferência Leste. O Cleveland foi apenas o quarto. Então, a gente pode acabar encarando eles já no segundo round. Vamos refazer a rotação aqui pros playoffs. Coloquei o play físico. A gente vai encarar o Chicago Bulls aqui no primeiro round. O Chicago do Cooper Flag. É o único. O único bom jogador desse time do Chicago. Então, vamos simular um round aqui. A gente varre o Chicago Bulls pra encarar o Cleveland ali no segundo round. Carl Anthony Towns aqui no jogo decisivo teve 33 pontos e 16 rebotes. Paulo Banqueiro com 30 pontos e 16 rebotes e 11 assistências. Cara, o Paulo Banqueiro tá virando uma máquina de triplo-duplo, né? Chegou a hora do Cavs. Elzin Harrington contra Darius Garland. Xavier Booker contra Marvin Bagley. Ali o Troy Johnson também tá sendo um jogador importante pra eles. E agora eles colocaram esse Alan Long aqui como o Scheringuard titular. Já voltaram o Stephen Hayes. Mas eu vou fazer uma alteração aqui, cara. Pra essa série eu vou voltar o Agbaje aqui. Porque o Agbaje é um dos melhores defensores do time. Vamos dar mais uma chance pra ele aqui pra marcar o Elzin Harrington, tá? Vamos ajustar a marcação aqui, ó. A marcação do Elzin Harrington seja feita... Na verdade, mudei de ideia. Eu vi aqui que a defesa do Agbaje não é muito boa, não. Não é muito boa, não. O nosso melhor defensor ali, pelo que eu tava vendo nas estatísticas... Na verdade... Cadê? É o Chris Murray, cara. É o Chris Murray. O nosso melhor defensor. Só que o problema é que ele vem do banco, né? Esse é o detalhe. Ele vem do banco. Aí complica. O nosso melhor Scheringuard defensivo é esse Boris Harrison. Só que ele não teve um minuto durante a temporada regular. Vai jogar agora contra o Cavs. Por questões defensivas. Vamos ver se ele vai sair bem. Eu vi ali que ele é o nosso melhor Scheringuard defensivo. Olha a defesa dele ali. 91 de defesa. 85 de estilo. 86 de defesa de perímetro. Ele vai ser o nosso defensor mesmo nessa série. Vamos lá. Jogo 1. É vitória nossa. Dar os galhos, a gente teve 24 pontos. E 14 assistências. Cara, olha isso aqui. O E-Visit, em 8 minutos, fez 20 pontos, cara. Como é que foi aqui o Harrison? O Harrison não jogou? Ué. Eu coloquei ele na marcação pra ele não jogar. Puta. Ele tava aqui com minutos, cara. Por que ele não jogou? Agora eu não entendi nada, velho. Jogo 2. Vitória do Cavs, ó. Carvalho Torrentals teve 29 pontos. Ares Galante com 25. Polo Banqueiro com 21. Tá jogando o Aguibage ainda. Será que é por causa que a rotação do Cavs tá diferente? Deixa eu ver aqui. Ah, é por isso, pô. É por isso. A rotação aqui do Cavs tá diferente. Agora sim vai jogar o Harrison. Vamos lá. Jogo 3. A vitória do Montreal. Harrington teve 27 pontos. Dar os galhos de 41. Harrison teve 2 pontos só. Bom, mas pelo menos a gente venceu, né? A gente vence mais um jogo deles. Elze Harrington com 25. Javier Buquer com 25. Johnny Davis com 19. O Carvalho Torrentals teve 33 pontos e 22 rebotes. O Polo Banqueiro com 22. Marvin Begley com 22. Darius Galland com 21. Agora vamos pro SimCast aqui. Jogo dentro de casa. Pelo que deu pra ver, não tá dando pra parar o Harrison Harrington, não. Mas se a gente conseguir, então, que o nosso ataque flua aí, sem precisar depender da defesa, então tá bom. Se for assim, porque nessa série parece que tá sendo esse o caso. Faltando 5 minutos, ó. A diferença é de 7 pontos a nosso favor. A reposição é nossa. O Darius Galland trazendo a bola. Tá cansado. Quem que tá bem no jogo aqui? Vamos conferir, né? O Polo Banqueiro com um triplo-duplo já. O Darius Galland com 17. Carlton Torrentals com 14. Marvin Begley com 13. Harrison tá zerado no jogo. Javier Buquer tá com 24. O Elze Harrington tá tendo um pouquinho mais de dificuldade no jogo. 16 pontos apenas. Marvin Begley já perdeu a bola aí pro Elze Harrington, inclusive. Lá vai ele no contra-ataque. Foi lá dentro. Cavou a falta. Endone. E o Darius Galland foi expulso por faltas. Sensacional essa entrada na gameplay, né? Já deu tudo de errado já. E ele converte. A diferença caiu pra 4 pontos. O MVP da liga. Pra cima do Johnny Davis. Paulo Banqueiro. Foi bem marcado. Double-team pra cima dele. Jogou aqui pro Bufford. Pra 3. Não cai. Contra-ataque do Cavs. Recebeu a parede. O Harrington jogou. Que passe pro Ewing. Joga muito o Celso Harrington. Na gameplay aparece mais ainda. Jogou no Paolo. Foi lá dentro. Cavou a falta. Inteligente. O Paulo Banqueiro. Pra cima do Johnny Davis ali. Vai pra linha do lance livre. Ele erra o primeiro lance livre. Mas ele... Meu Deus. Errou os dois lances livres. O MVP da liga. Contra-ataque do Cavs agora. Jogo de meia quadra. Jogou no Elzee Harrington. Vai receber a parede ali. E fez... Não. Foi falta do Marvin Bagley. Jogou no Ewing. Jogou no Trey Johnson ali. Johnny Davis. Jogou lá no corner. Vai receber a parede. Trey Johnson foi lá dentro. Jogou no corner pro Jones. Caraca. Esse time do Cavs. Caraca. Os caras jogam, filho. E passe foi aquele ali, hein. Agora nós estamos trabalhando na meia quadra. Aguibade recebeu a parede do Carl Anthony Towns. Já jogou lá dentro. Ficou clampado ali o Carl Anthony Towns. Tá muita gente cansada, né? O Paulo Banqueiro tá cansado. O Carl Anthony Towns tá cansado. Aguibade pra três. Não cai. Paulo Banqueiro com rebote. Jogou no Carl Anthony Towns. No fade away. Carl Anthony Towns. Converte usando a tabela. A gente volta à frente no placar. Olha o Trey Johnson. Pra cima da marcação. Foi lá dentro. Bem marcado. Boa defesa. Jogou no Johnny Davis. Vai receber a parede. Johnny Davis. Parou. Chutou. Não cai. Rebote é nosso. Vamos. Contra-ataque aí. Aguibade com a bola. Jogou lá dentro. Lindo passe. Jogou no Paulo Banqueiro. Que converte. Agora sim estamos jogando bonito também. Paulo Banqueiro converte ali debaixo da cesta. Trey Johnson no giro. Chutou do mid-range. Trey Johnson. Converte do mid-range. Isso. Bom passe para o Carl Anthony Towns. Resolve aí Towns. Resolve aí Towns. Isso Towns. Resolve aí para nós. Faltando um minuto e meio. Vamos defender aí. Vamos defender. Bola para nós e Harrington. Olha a defesa ali. A defesa já funcionou. A defesa já funcionou ali. Paulo Banqueiro trazendo a bola. Para lá. Para cá. Foi para cima do Johnny Davis. Paulo Banqueiro sofreu a falta. Vai para ele no lance. Acerta os dois agora. Paulo Banqueiro. Isso. Acertou o primeiro. E também acerta o segundo. A diferença sobe para cinco. No mid. Parou. Chutou e acertou. A diferença caiu para três. Faltando 34 segundos. Não pode errar essa reposição de bola aí. Jogou no Harrison. Já jogou no Long. Cara. Está dois jogadores aí que não tiveram muitos minutos na temporada regular em quadro agora. Sofreu falta. Vamos ver. Acerta aí, cara. Acertou o primeiro. Beleza. E o Long acerta o segundo. Erra o segundo. A diferença é de quatro pontos. Trey Johnson. Para lá. Para cá. Foi para cima do Paulo Banqueiro. Johnny Davis. Não cai. Vai vir a vitória, hein? Vai vir a vitória. Depois do trabalho que a gente teve na última temporada, a gente vai conseguir eliminar eles dessa vez em cinco jogos. No segundo round. No segundo round. Mostrando a nossa força aí. O cara erra os dois lances livres. É brincadeira, né? Vamos ver agora essa reposição do Cavs aí. Se cair uma bola de três, tem jogo, hein? Estou falando aqui já de eliminação. Os caras têm chance ainda. Vamos lá. O cara errou os dois lances livres. Jogou aqui no Ewing. O Ewing foi lá dentro. Não caiu. Forçou. E aí agora vai vir mais falta. E vai ser vitória nossa. Tem a 95. A gente elimina o Cavs, então, em cinco jogos, como eu falei. Aqui no jogo decisivo, o Paulo Banqueiro teve um triplo-duplo. O Carmel Tonantown terminou com 18 pontos. Darussi Galland com 17. Xaver Burke teve 24. O Elze Harrington teve apenas 19. E a gente vai encarar o New Orleans aqui na final. Bom, o New Orleans, agora que eu percebi, né? O New Orleans passou para a Conferência Leste, né? Bom, mas aquilo que eu falei. Por conta da quantidade de times, eles ficam mexendo, né? Ainda mais agora que o Seattle foi para a Conferência Oeste. Então, eles passaram o New Orleans para a Conferência Leste. Daqui a pouco, após, eles passaram o New Orleans de volta para a Oeste. Enfim. Mas agora o New Orleans está na Conferência Leste, tá? E a gente vai encarar o Anthony Edwards, hein? Nosso ex-parceiro aí. Anthony Edwards. Jogou uma vitória nossa. 1x1 na série. 2x1 New Orleans. Olha o Anthony Edwards querendo aí eliminar o Montreal, hein? 2x2 na série. 3x2 Montreal. Paulo Banqueiro com 38. Dar os galãs de Covid-3. E a gente elimina em seis jogos para chegar à final da NBA contra o Ken Buzer de novo. E o Oklahoma City Thunder. Que tem o Brandon Ingram e o resto do elenco é fraquinho, né? Jogou uma vitória nossa. 2x0. 3x0. 3x0. E a gente vai ser campeão da NBA. Voltamos ao topo com o Paolo Banqueiro sendo o Finals MVP. 31 pontos. 11 rebotes. 9 assistências. 11º título na história do Montreal. A gente tem que ficar de olho agora nas aposentadorias, né? Mas pelo jeito aqui nenhum dos nossos jogadores se aposentaram. Vamos dar uma olhada no how da fama. Entrou o Jokic e o Yannis até Tocumbo. O Jokic foi uma vez MVP, 15 vezes All-Star. Mas não foi campeão da NBA e nem o Yannis foi campeão. Eu acho engraçado esse conselho aqui da NBA que o 2K colocou para provar novas regras. Olha isso aqui que eles tentaram provar. 20 pessoas votaram sim para essa aqui. Depois de 3 quartos, o time que atingir a maior pontuação mais 35 pontos ganha. Que porra é essa, cara? Algumas eu paro para ler porque às vezes pode ter alguma interessante. Mas a maioria é horrível as ideias aí. Player Progression. O Carlton e o Dallas se manteem para o overall 89. Dário de Galo de 89. Paulo Banqueiro, 89. Marvin Bagley agora caiu para 86. Esse Alan Long é overall 78 já. O cara é nosso churiguarde titular agora, com certeza. Eu trouxe o Anthony Samuels para ser o nosso PG reserva. E também trouxe aqui o Daniel Gafford para ser pivô reserva. Galera, lembrando que esse vídeo é patrocinado pela Chapostor. É uma loja de venda de camisas de time de futebol. E também tem jerseys da NBA. Eles são uma loja confiável. O produto é excelente. A qualidade do material das camisas é excelente. Além de ter um preço muito bom. Compre lá na Chapostor. Eles também tem as camisas clássicas. As jerseys clássicas da NBA. Que eu acho muito maneiro. Então você pode procurar lá. Jerseys do Chicago Bulls. O Dennis Rodman. Do Michael Jordan. Tem também de outros times. Como o do Vince Carter. Lá da época do Toronto Raptors. Jerseys clássicas do Celtics também. Então dá uma olhada lá na loja. E dê esse voto de confiança. Use o link que vai estar fixado no comentário desse vídeo. E usando o meu cupom SEXTOHOMEME. Você vai ganhar 10% de desconto. Beleza? Então se for comprar jerseys ou camisas de time de futebol. Compre lá na Chapostor. Chris Washington Jr. Leva o MVP. Carlton O'Neal. Com 9 pontos para o jogo. Leva o Rookie of the Year. Asa Neal. Sexto homem. Ivan Mobile. Defensor do ano. Austin Williams. Most Improved. Jamal Terry. Nosso treinador. Treinador da temporada. Primeiro time da NBA. Segundo time da NBA. Terceiro time da NBA. Com a presença do Darius Garland. E também do Paulo Banqueiro. Dessa vez não teve o Carlton Towns aqui. Vamos ao primeiro de novo. Na Conferência Leste. Season Stats finais aqui para vocês. A gente teve o Darius Garland. Com 24 pontos e 10 assistências. Paulo Banqueiro com 21 pontos e 10 rebotes. Marvin Bagley com 19. Carlton Towns com 17 pontos. E o Alan Long. Olha que contratação, hein? Que chegada desse Rookie agora que já está no segundo ano. Chegou a 15 pontos por jogo. Veio do draft, tá? E foi uma escolha tarde. A gente está nos playoffs. Então foi escolha bem tarde que a gente conseguiu esse cara. Celtics então aqui no primeiro round. Do Davion Mitchell. Do Darick Whitehead. Do Josh Jackson. Do Scottie Barnes. E do Oscar Erickson. Um time bem mídia aí do Celtics. Acho que a gente não vai ter problema contra eles. E não tivemos. Vencemos em 6 jogos. Para encarar o Pelicans aqui do Anthony Edwards. Que deu trabalhinho na última temporada. Mas a gente conseguiu passar por eles. E simulei muito rápido. E a gente perdeu para o Pelicans. Perdemos para o Pelicans. Eu estava na confiança aqui. A gente perdeu para o Anthony Edwards, cara. Anthony Edwards elimina o Montreal Nationals. Inclusive o Cavs não foi nem para os playoffs. Agora que eu estou vendo aqui. O Cavs foi para a decadência também, hein? Cadê o Cavs, cara? 39 vitórias só na temporada. E continua com o Rossi Hamilton e o Xabi Booker. Perdemos para o New Orleans agora. Por essa eu não estava esperando. Tanto que eu estava confiando que a gente ia voltar para a final. E o Pelicans está na final, inclusive. E é campeão. Perdemos para o campeão New Orleans Pelicans aí do Ron Holland. Aposentadoria. O Anthony Simon se aposentou. Mas não tivemos aposentadoria então nem do Carl Anthony Towns. O D'Angelo Russell se aposentou aí. Mas não tivemos então aposentadoria do Carl Anthony Towns. Nem do Darius Galland. Nem do Marvin Bagley. Continuam aqui no time. Na Player Progression de agora. O Carl Anthony Towns caiu para o overall 87. Será que é o último ano dele na NBA, cara? Porque está no último ano de contrato. Cara, não sei. Estou acertando ele não se aposentar ainda, mas... Marvin Bagley caiu para o overall 85, inclusive. Está chegando o fim dessa era, né? É, cara. A gente está ficando cada vez mais difícil agora, né? A gente está em 11 títulos. O Celtics, se não me engano, está com 16. Os caras estão mais próximos da aposentadoria do que a gente passar o Celtics, eu acho, né? Bom, chegou a hora de se despedir do Marvin Bagley. Eu vou trocar ele aqui que caiu muito de overall para o overall 85, né? Eu vou mandar ele lá para o Milwaukee Bucks em troca desse Trent Flowers. O cara vem de uma temporada de 26 pontos por jogo, 42% de aproveitamento para 3. Aí a gente vai utilizar o Paulo Banqueiro como nosso Power Forge. E o Trent Flowers ali vai jogar na posição natural dele, que é Small Forge. Inclusive, eu vou mandar mais uma escolha aqui para o Milwaukee, porque eu acho que é justo para um jogador que está indo tão bem na temporada. Teve uma temporada tão boa, né? Então, eu vou mandar o Marvin Bagley em troca do Trent Flowers. O Milwaukee Bucks aceitou. Então, fizemos uma troca depois de algum tempo, né? Tá? Então, é que o Daru de Galant está lesionado, tá? Por isso que está o tio Meladon aqui. Alan Long, Trent Flowers agora. Paulo Banqueiro, Carl Anthony Towns. A gente até conseguiu esse Alexis aqui. Eu não vou tentar pronunciar esse sobrenome dele aí, mas é esse cara. Eu vou só trocar esse número do Trent Flowers, né? O número feio, né? Número 43 aqui. Deixa eu trocar. Vai usar 7 aqui no nosso time, tá? Então, vamos nessa. Vamos ver como é que vai ser a estreia aqui do Trent Flowers. Primeiro jogo aqui contra o Houston Rockets. A gente vence. O Trent Flowers teve 29 pontos, 5 rebotes e 3 assistências. Não sentiu o peso de vestir a camisa. Vamos ver se esse reforço vai fazer a diferença. A gente vai ter a volta do Darius Garland ali também durante a temporada. Acho que agora é uma troca que volta a colocar a gente ali no topo da NBA e consiga esse título nessa temporada. Elsie Harrington aparece e leva o MVP. Ed Adams é o Rookie of Day. Mais um Rookie que leva o Rookie of Day com 9 pontos de média só, né? Nosso treinador aí não foi o treinador da temporada. Foi esse Round of Brand aí. Um time venceu 64 jogos. Não fomos nós. Já adianto isso pra vocês. A gente ficou em segundo. Foi o Toronto Raptors. Então, olha o Toronto aí. Ah, o Elsie Harrington foi pra lá. Se juntou junto com o Zion Williamson. É, aí tá. Tá explicado. Então, o Elsie Harrington agora tá em Toronto. O cara quer realmente rivalizar com o Montreal, né? Bom, o Carolina Towns tá de volta. A gente sofreu com as lesões do Carolina Towns nessa temporada. Mas a gente vai encarar o Pacers aí do Shea Gil, dos Alexander e do Therese Halliburton. A rotação tá... Eles querem usar o Trent Flowers de Shooting Guard. Paulo Banqueiro usar o Alexis aqui com o Power Forge. Vamos ver, então. O Darius Gallant tá meio lesionado, né? Bom, vamos tentar essa alternativa, então. Vamos confiar no Jamal Terry. Só coloquei o play físico ali. Vamos simular o round diante do Pacers. E a gente vence em cinco jogos. No jogo decisivo foi o Trent Flowers com 27 pontos. Tá com médias de 24 pontos nesse primeiro round aí. Teve média, né? De 24 pontos. Darius Gallant com 15 pontos e 13 assistências. Está aí, o Saliburton teve 37, mas não foi suficiente. Encararemos o Charlotte Hornets aqui do Jamoran e do Jason Azemota. O verão 94. Vocês estão vendo que a NBA aqui nessa nossa realidade do Montreal agora tá ficando mais difícil, né? Os times estão ficando mais fortes. Mas a gente abre 2x0, 2x1, 3x1. E a gente vence em cinco jogos. Darius Gallant, 39 pontos e 11 assistências no jogo decisivo. O Carlton Torrentals com 27 pontos. Paulo Banqueiro com 20. E a gente provavelmente vai encarar o Toronto. Toronto Raptors, então, na final da Conferência Leste. O nosso freguês, né? Só que eles estão agora com o reforço aí do Elsie Harrington. Jogo 1 é vitória nossa. Paulo Banqueiro, 32. Trent Flowers, 31. Darius Gallant, 30. Jogo 2 é a vitória deles. Zion teve 37. Jogo 3 é a vitória nossa. Jogo 4 é a vitória nossa. E vamos pro Sincash aqui. Chance, então, da gente avançar do Toronto mais uma vez na história. Dessa vez não deu. 107 a 104. A gente perde. Darius Gallant teve 22 pontos. Trent Flowers com 18. Paulo Banqueiro com 15. Zion teve 28. O Elsie Harrington com duplo, duplo aqui. Teve 11 assistências. Sincash, mais uma vez. Será que o Sincash tá querendo ser amigo do Toronto? Começamos bem aqui a partida. Eles voltaram pro jogo. Cara, faltando 6 minutos. 8 pontos de diferença a favor aí do Toronto. Vamos ver se o time vai reagir aqui na gameplay. Reposição de bola aí é do Trent Flowers. Bola na mão do Darius Gallant. Recebeu o aparelho do Darius Gallant ali do Carl Anthony Towns. Foi lá dentro. Jogou lá pro Carl Anthony Towns pra 3 pontos. Tá sozinho. Carl Anthony Towns já não é mais o mesmo, né? Já tá envelhecido. Já caiu bastante o overall. Jonathan Kuminga. Jogou no Elsie Harrington. Que tá no seu prime. Marcado pelo Darius Gallant. Elsie Harrington pra lá, pra cá. Vai chutar? Não. Boa defesa ali do Darius Gallant. Jogou no Brown. Boa defesa do Carl Anthony Towns. Continua, Towns. Continua. Boa defesa. Isso. Shot clock violation. A bola é nossa. Trent Flowers agora trazendo a bola. Nossa nova... É... Contratação, entre aspas, né? A troca que a gente fez trazendo o Trent Flowers aí pro time. Vai receber a parede do Carl Anthony Towns. Recebeu a parede. Trent Flowers foi lá dentro. Quase cavou. And one. Vai pra dentro do lance livre. Ele... Ele erra o... Caraca, a gente tá com problema de lance livre, né? As jogadoras não acertam o lance livre. Boa. Pelo menos acertou o segundo. A diferença caiu pra sete. Elsie Harrington. Sempre no nosso caminho, Elsie Harrington, né? Tá sendo o Darius Gallant. Foi pra lá, foi pra cá. Que jogada do Elsie Harrington. Meu Deus do céu. Olha isso, ó. In and out. E nem... Nem sentiu a marcação do polo banqueiro ali. Recebeu a parede do Towns ali, o Darius Gallant. Devolveu. O Carl Anthony Towns vai pra três pontos. Agora sim. Agora não. Ele erra de novo pra três. Contra-ataque do Toronto. Jogou o Elsie Harrington. Agora ele pune. Ele pune. Bola de dois ali. Ele pune. 104, 93. Carl Anthony Towns. No post. E aí deu travel, né? Aí andou demais. Acerta esse travel aí. Recebeu a parede. Calma. Isso. Tá sozinho. Esse cara aí com nome estranho. Bola pra três. Finalmente alguém acertou, cara. 104, 96. Jogou no polo banqueiro. Vai receber a parede. Não recebeu, não. Jogou no Trent Flowers. Agora o Trent Flowers que vai receber. Foi lá dentro. No mid-range. Jogou no Carmetton. E Towns. Linda jogada do Montreal. Vai receber a parede do Zion Williamson. Foi lá dentro. Elsie Harrington. Com a jogadinha ali do Zion. Convete na bandeja. Usando a tabela. Jogou no White. Jogou no Elsie Harrington. Pra cima do Darius Garland. Vai no post. No fade away. Elsie Harrington. Meu Deus, cara. Como joga esse maluco. Diferença de 10 pontos. Timeout do Montreal. Eu acho que isso aqui vai ser jogo... Eles vão forçar jogo 7. 102 a 105. Trent Flowers teve 23. Darius Garland 22. Jogo 7, hein, cara. Contra o Toronto Raptors. Faltando dois minutos, hein. Diferença de dois pontos a nosso favor. Nosso último quarto tá sendo muito bom. Aliás, nosso último quarto tá sendo ruim. A gente tá perdendo pro Toronto. 25 a 19. Deixa eu mudar a câmera aqui. Certinho quem que tá bem no jogo. Deixa eu ver. O Zion tá com 18 pontos e 11 rebotes. Nosso lado tá sendo o Carlton Towns com 21 pontos e 7 rebotes. Vamos lá. Reposição aí. Jogou no Paulo Banqueiro. Jogou no Trent Flowers. Trent Flowers pra lá, pra cá. Jogou no Darius Garland. Tá sozinho. Fora 3 pontos. Darius Garland. Bola pra 3. Diferença sobe pra 5 pontos. A gente fez ali, ó. 11 bolas de 3 a mais do que o Toronto Raptors. Se a gente tá tão bem assim na bola de 3, é pra gente vencer esse jogo mesmo. Porque a receita aí da NBA atual é essa. Quem acerta mais bola de 3 geralmente ganha a partida. Nós estamos bem. Acertamos 11 a mais do que o Toronto. Paulo Banqueiro foi lá dentro. Paulo Banqueiro. Que jogada, cara. Que jogada no Isolation. Chegando aos 14 pontos. Darius Garland. Recebeu a parede do Carlton Towns. Darius Garland. Jogou no Carlton Towns. Quase. And one, mas vai pra ele do lance livre. Converte o primeiro. E também converte o segundo. Boa. A freguesia vai continuar. É muito freguês o Toronto, né? É muito freguês. Eu vou acertar essa bola de 3 aí. Mas é freguês, filho. 103 a 107. Vamos vencer em 7 jogos. Quando a série já tava parecendo meio perdida ali, né? Toronto reagindo. Mas a gente em 7 jogos na casa do Toronto. Trent Flowers pra 3. Responde. Isso! Bola pra 3 pontos. E o título da Conferência Leste vai vir pra nós de novo. Nada melhor do que vencer pra cima do Toronto Raptors ainda por cima. E vamos levantar a taça da Conferência Leste mais uma vez. Conseguimos o título aí então. E vamos em busca do 12º título da NBA. A dinastia continua, hein? Pra quem achou que acabou, não acabou não. A gente voltou com força pra encarar o Clippers agora na final. Do DJ Wagner, do Caleb Holtz, do Bryson Tyler, do Keegan Murray e do Precious Atchua. Jogou uma vitória do Clippers. 1x1 na série. 2x1 Clippers. 3x1 Clippers. E aí eu já fiquei preocupado. E aí agora eu fiquei preocupado. Tava cantando aqui a dinastia e tal. E aí o Clippers vai com o DJ Wagner aí. Que os caras estão querendo derrubar nós. Eu falei cedo demais. Os caras derrubam a gente, tá? 30 pontos pro Carl Anthony Towns. Mas o Clippers é campeão em 5 jogos. Com o Caleb Holtz. 29 pontos de média. Sendo o Finals MVP. Não veio o 12º título. Aposentadorias. Carl Anthony Towns se aposentou. F. Aí é F. Carl da fama. Carl Anthony Towns. O Ben Simmons também entrou pro Raul da fama. 19 pontos e 10 rebote de média na carreira. Foi uma vez MVP. 12 vezes All-Star. 10 vezes campeão da NBA. Sendo 4 vezes Finals MVP. Excelente carreira do Carl Anthony Towns. Tem que ter Jersey aposentada. Teve. Ainda bem, né, Montreal? Pelo amor de Deus, né? De 2015 a 2034 com a franquia. Carl Anthony Towns. Encerra a carreira, então. Agora nós perdemos um dos pilares do time, né, cara? Perdemos um dos pilares do time. Cara, olhei, olhei, olhei. Mas não tem opções pra gente melhorar essa posição de pivô do time. Vai ter que ser o E-Visit. Finalmente vai ter uma oportunidade agora esse E-Visit, né? Ele sempre tava vindo do banco. Às vezes nem jogava. Mas ele tem um Pertor 6 aqui, ó. De 21 pontos por jogo. Então agora ele vai jogar aí bastante minutos. Vamos ver se ele vai cumprir as expectativas, né? Porque agora pelo menos a gente achou um bom shooting guard pro time. Que é esse Alan Long que veio do draft. E agora, cara, a gente tá mais enfraquecido pra essa temporada. O trio agora vai ter que chamar mais a responsa, né? Darius Galland, Trent Flowers e Paulo Banqueiro vão ter que chamar mais a responsa. E o Big 3 chamou a responsa. Paulo Banqueiro leva mais uma vez o MVP da liga. A gente foi aqui o segundo colocado na Conferência Leste. Não decaímos então de rendimento, pelo menos. 25 pontos de média pro Trent Flowers e 6 assistências. 24 pontos e 9 assistências pro Darius Galland. 24 pontos, 11 rebotes e 7 assistências pro Paulo Banqueiro. A gente perdeu aqui o Alan Long pro restante da temporada. Teve um ACL, tá fora. A nossa rotação pros playoffs tá Darius Galland, Kendall Brawl, Trent Flowers, Paulo Banqueiro. E o Visit, como é que foi? 11 pontos. Aproveitamento não tão bom pra um pivô, né? 37% de aproveitamento pra um pivô. 7,3 de altura, não dá, né? Aí Chris Murray vindo do banco. A gente vai ter que ir com ele até o final dessa temporada. E na próxima a gente vai tentar trocar o pivô, né? Se der pra trocar também, porque eu não achei nada na última temporada. Filadélfia no primeiro round. O Filadélfia é do Luka Doncic e do James Wiseman. Time perigoso pra gente perder, né? Time perigoso. Time com o Luka Doncic é perigoso. Olha aí, ó. Olha aí, cara. Fomos barridos no primeiro round. Pelo Luka Doncic. Os playoffs, 23 pontos pro Paulo Banqueiro. 22 pro Trent Flowers. Darius Galland com 20. Pra vocês verem, né, cara? Quando tava todo mundo junto era uma coisa. Agora a gente vai perdendo os caras. Realmente não tem como, né? A dinastia vai acabando. O Cavs tá de volta na final da NBA contra o Thunder. O Xavier Booker voltou pra final com o Trey Johnson. Sem o Elzey Harrington dessa vez. O Imbaniama tá lá no Thunder. E o campeão da NBA vai ser o Oklahoma com o Victor Imbaniama sendo o Finals MVP. Aposentadorias. Ninguém se aposentou. Só o Tio Melando aqui, mas era a reserva do nosso time. Raul da fama aqui, então. Deandre Eiton entrou pro Raul da fama. Foi 10 vezes ao estar, mas não ganhou mais nada. Polo Banqueiro caiu pro overall 87. Darius Galland 84. Falei pra vocês, né? Não vou trocar tanto o Polo Banqueiro nem o Darius Galland. Porque é aquilo que eu falei. Ou a gente passa o Celtics em termos de título. Ou então esses jogadores que fizeram parte da dinastia se aposentem pra gente encerrar a série. Então, muito mais provável vai acontecer a aposentadoria dos caras. Mas a gente vai ir até o fim, né? A gente tá com o Trent Flowers aqui ainda. Overall 86. A gente vai jogando. Trouxe agora de pivô aqui o Meme Maker. Vamos ver se ele vai ir bem nessa temporada. Troquei de pivô do time. Caleb Holt leva o MVP. Rookie of the Air vai pra esse Wesley Newman. Fomos o segundo colocado, tá? De novo na Conferência Leste. Tivemos novamente uma boa temporada. Só que, pô, o Trent Flowers tá machucado. De uma, duas semanas fora. Darius Galland com 20 pontos. Polo Banqueiro com duplo-duplo. Cara, esse Meme Maker aqui jogou muito, tá? 14 pontos de média pra ele. O Kenny Carlisle vindo do banco teve 13 pontos. Todos os bancários ajudaram mais nessa temporada, né? Só que agora a gente sofreu com lesões. Vamos pra nove homens aqui na rotação pros playoffs. Play physical. Vamos ver o que a gente vai encarar. O Atlanta Hawks aqui no primeiro round. Do Augustine Ball. Jalen Green. Carlton Duncan. Caio Filipovski. E Gogabi Tatset. Simulete round diante do Atlanta. E a gente avança em sete jogos, cara. Darius Galland 35 pontos no jogo sete. Trent Flowers com 31. Polo Banqueiro com duplo-duplo. New York Knicks no segundo round. Do Kia Anthony. Esse Kia Anthony é o filho do Carmelo, né? O filho do Carmelo está em Nova York. Ian Jackson ali também. Terry Eason. E Carey Boo. Simulete round. A gente vai vencer em seis. Sete jogos contra o Knicks. O jogo é dentro de casa, pelo menos. E vamos vencer em sete jogos pra voltar à final da Conferência Leste. Polo Banqueiro se lesionou, cara. Teve 38 pontos. Trent Flowers com 23. Darius Galland com 22. Qual a lesão do Polo Banqueiro, cara? Putz, aí complica, né? Aí complicou de vez. Cadê o Polo Banqueiro? Quebrou a vértebra. Olha as lesões que tem nesse jogo, cara. Quebrou a vértebra. Tá fora do restante da temporada. E talvez da próxima, né? Pra encarar o Ken Boozer e o Hugo Gonzalez. Ah, cara. Aí complicou pro nosso lado, né? Complicou pro nosso lado. Perdemos um monte de jogador por lesão. Final Wizards e Lakers. E o campeão vai ser o Washington Wizards com o Ken Boozer. sendo o Finals MVP. Parecia que seria uma temporada que a gente voltaria pra final. As lesões ferraram. Lones, o Trae Young, Jaron Jackson, Tatum se aposentaram. Caraca, uma galera, né? Chris Murray se aposentou. Raul da Fama, Trae Young e Jaron Jackson. Quatro vezes o Defensor do Ano foi o Jaron Jackson. Mas não conseguiram títulos também. Player Progression. O Trent Flowers caiu pro overall 85. Narius Galland caiu pro overall 83. Darick White, aí a gente conseguiu trazer numa mid-level exception ali. Overall 81. Cara, tá todo mundo caindo de overall. Darick level 78. E aí o Paulo Banqueiro tá aqui, né? Com a lesão ainda. E não sei se vai voltar tão cedo. Então, essa temporada tá pra ser melancólica. 2036, 2037. Olha quem apareceu. Elzy Harrington, level MVP. Chatham e Green também apareceu do nada. Agora como sexto homem do ano. Tá na liga ainda. Primeiro time da NBA. Segundo time da NBA. Terceiro time da NBA. A gente foi... Cara, eu falei que ia ser uma temporada melancólica. No fim, a gente foi o segundo colocado na Conferência Leste. Darick's Galland com 21 pontos. 7 assistências. Trent Flowers com 20. Paulo Banqueiro voltou da lesão que ele quebrou a vértebra. E teve 20 pontos e 10 rebotes e 6 assistências. A gente tá com algumas lesões ali no elenco, né? A gente perdeu alguns jogadores. Mas o Maker aqui já tá pra voltar. E a gente vai encarar, vindo do play-in, o Miami Heat. O Miami Heat do Mel Thomas, do Benedict Matrim, do Jason Azemota. O verão 93. Simulet round aqui contra o Miami. A gente vence o Miami Heat em 5 jogos. Trent Flowers teve 29 pontos e 10 assistências aqui no jogo decisivo. Segundo round contra o Detroit Pistons, do Harry Adams, do Therese Halliburton, do Delecar, do Alpenny, do J.R. Doom. E eles têm também vindo do banco o Chatham McGrane que a gente viu. É possível passar desse time, né? A gente vence em 6 jogos. Estamos de volta à final da Conferência Leste contra o Orlando Magic, do Dylan Harper, do Cooper Flagg, do Scottie Byrnes e do João Hunt. Esse Cooper Flagg aí, o Verão 92, é o que me complica, né? Jogo 1. É vitória nossa. 1x1 na série. 2x1 Orlando Magic. Cooper Flagg... Esse Dylan Harper, 45 pontos. Jogo 3. Vitória do Orlando. Polo Banqueiro teve triplo-duplo, mas o Dylan Harper teve 27 pontos. E a gente vai perder em 5? Não. Sobrevivemos mais um jogo. Beleza. Já tô com o play físico aqui também. Vou diminuir essa rotação pra 8 homens. O Darius Garland tá meio machucado de novo, né, cara? As lesões estão atrapalhando. Vamos pro Sinkash. E a diferença já é enorme a favor do Orlando. A gente perde de novo na Conferência Leste. Perdemos aqui. Dylan Harper é o MVP da Conferência Leste. Xavier Booker é o MVP da Conferência Leste. Tá lá no Thunder agora o Xavier Booker e o campeão vai ser o Thunder. Cara, tá o Xavier Booker e o Banyama juntos. A gente ia perder pra esse time, muito provavelmente, né? O Xavier Booker e o Banyama juntos, eles levam o título aí. O Thunder é o campeão. Você vê que eles foram apenas o sétimo colocado, né? Eles vieram do play-in pra conseguir o título da NBA. Se aposentaram aqui o Zion Williamson 15 vezes All-Star, uma vez MVP. O Luka se aposentou aqui 13 vezes All-Star, 3 vezes MVP. O Luka não foi campeão da NBA. O Brandon Ingram foi duas vezes campeão. Teve 19 pontos de 6 rebotes e 4 assistências de média durante a carreira. E foi 7 vezes All-Star o Brandon Ingram. Bom, temos algumas novidades pra essa temporada. A gente conseguiu trazer aqui o Lamelo Ball pra ser o nosso PG reserva do time. O Lamelo Ball aceitou um contrato mais generoso aí e veio pra ser PG reserva. Eu trouxe esse Azea Merales também pra ser o nosso Power Forward reserva. A gente continua aqui com os outros jogadores aqui vindo do banco também. O Darius Galland continua sendo o nosso PG. Teve uma temporada de 21 pontos ainda. Apesar do overall baixo, o Darius Galland continua jogando muito bem. E voltou um treinador histórico aqui do nosso time. Voltou o Pedro Stojakovic para o Montreal. Vamos ver se ele dá conta aqui do time, né? Vamos ver se ele consegue ajustar a casa pra talvez mais um título, né? A gente buscar uma final de novo. Vamos tentar um last dance aí com esses jogadores e o Pedro Stojakovic. Vencemos mais de 50 jogos na temporada. Mas acho que foi suficiente pelo que eu vi ali, apenas pra gente ser o terceiro colocado. É. A gente venceu 56 jogos. Fomos apenas o terceiro. O Atlanta aqui com o Scooter Henderson e o Chris Washington Jr. Foram o segundo. O Boston Celtics, Baron Dave Jr., Glenn Moody, BJ Little. Cara, este time... Ah, bom. Tem o Azamota aqui. Vai virar os 93. Venceram os 60 jogos na temporada. A gente vai encarar o Nets aqui no primeiro round. O Nets tá com quem? O Nets tá com o Marcos Johnson, Chad Galloway, Nidia Walls e Luke Winston. Tá. Vamos ver então se a gente passa por eles. A gente tá perdendo por três. É incrível. Acho que a gente tá amaldiçoado agora. Depois de tudo que a gente ganhou, agora a gente não pode ganhar mais nada. Nem passar do primeiro round a gente pode mais. Forçamos o jogo 7, pelo menos. E vamos avançar em 7 jogos. Depois de um susto aí contra o Nets, a gente consegue avançar então. Finalmente, né? Passamos do primeiro round aí. Perdemos o Lamelo. Agora que eu vi. Perdemos o Lamelo por lesão, cara. O Atlanta Rocks tá com o Lou Carl, Seth Richardson, Don Green. E aí é o time do Chris Washington Jr. Pô, perdemos o nosso melhor reserva aí da temporada, o Lamelo. O Paolo tá chamando a responsa nos playoffs com 23 pontos. Trent Flowers com 22. O Darius Galland com 18 pontos. O Alan Long tá jogando muito. 17 pontos nos playoffs. Vamos lá. Contra o Atlanta Rocks. Jogo 1, vitória deles. 1x1 na série. 2x1 Montreal. 3x1 Montreal. E voltamos à final da Conferência Leste. Acho que o segredo é o Paige Stojakovic, né? O cara voltou pra treinar a gente e a gente tá de volta à final da Conferência Leste. Agora perdemos o Alan Long. Ô, lesão. Vou pra 8 homens na rotação, tá? Vou pra 8 homens aqui. Pra encarar os Celtics aí que a gente já viu do Jason Azemota. Jogo 1, vitória nossa. 2x0 Montreal. 2x1. 3x1 Montreal. Estamos de volta à final? Jogo 7. Ah, perdemos mais alguém por lesão. Perdemos o Trent Flowers por lesão também. Pô, a lesão tá derrubando o time, cara. As lesões estão derrubando o time. Pô, não acredito. Mais uma vez a gente é capaz de não chegar à final por conta de lesões. Mas vamos lá. Jogo contra o Celtics. Jogo fora de casa. Mas a gente vai conseguir. Estamos de volta à final. Estamos de volta à final da NBA contra o Dallas Mavericks do Kendall Gill Jr. O Paolo foi o MVP da Conferência Leste. Voltamos. Estamos de volta. Desfalcados. Eles estão ali com o Edward Erickson, Brad Hernandez. Esse Kendall Gill Jr. overall, 93, cara. A gente tá desfalcado, mas vamos nessa. Vou aumentar agora a rotação pra oito homens por causa de uma série mais longa, né? É isso. Vamos com os desfalques mesmo. E vamos lá. Jogo 1. Vitória nossa. 2x0 Montreal. 3x0 Montreal Nationals. E vamos ser campeões, cara. Depois de tudo que a gente passou aí de um meio, entre aspas, Meio rebuild, né? Porque a gente não fez necessariamente o rebuild. A gente manteve o elenco. Passamos por dificuldades, mas seremos campeão da NBA mais uma vez. Esse aqui merece entrar pra gente assistir, porque foi um título difícil, cara. Mais um daqueles títulos que ninguém esperava. A gente vai lá e consegue o 12º título na história do Montreal. Esse elenco é vitorioso, cara. A gente passa por dificuldades, mas os caras continuam... Acham um jeito de ganhar, né? Paolo Banqueiro e Darius Garland são vitoriosos, né? Meu Deus. Derek Lively foi lá dentro, pegou o próprio rebote. Voltou. Vamos trabalhar aqui. No mid-range, Darius Garland não cai. Darius agora vira 81. Tá difícil acertar com ele. Vai acabar, faltando 5 segundos. O Montreal é campeão de novo da NBA. V.A. Champions! Oh, para ser crowned a champion na rua é algo mais. Para ganhar e para fazer com uma crowd que estava tão emocionante e tão into this game. O campeão foi um trabalho incrível. O campeão foi um campeão. O campeão foi um campeão. Esse é o Larry O'Brien Trophy, e eu acredito que esse two-quais são os seus. Vamos para a apresentação do Larry O'Brien Trophy. A NBA commissioner, Adam Silver, está fazendo o honor. Você é o Bill Russell, a final MVP. O Montreal campeão da NBA de novo, Paolo Banqueiro, Level Finals MVP, 31 pontos e 10 rebotes com excelente aproveitamento. Estamos de volta ao topo da NBA nesses playoffs aqui. O que fez diferença no time, na verdade? Vamos dar uma olhada aqui o que fez diferença. A gente teve... não tivemos um dos melhores ataques. Tivemos o 14º melhor ataque só, mas tivemos a melhor defesa. Dessa vez a diferença foi a defesa nos playoffs. A gente estava com dificuldade na defesa nos últimos anos, né? Mas dessa vez o que fez a diferença foi justamente a defesa e a gente consegue esse título. Então, aposentadorias. Darius Garland, oficialmente aposentado aos 38 anos. Se aposentou com o título, né? Se aposentou da melhor maneira. Se aposentou o Lamelo também. Veio para ter uma temporada de reserva ali, ainda levou um título. E não se aposentou o Paulo Banqueiro, né? Vamos vir aqui para o Hall da Fama. Darius Garland, obviamente, 19 pontos, 2 rebotes, 9 assistências. Foi uma vez MVP. 12 vezes All-Star. Duas vezes eleito sexto homem do ano na época que ele estava ali sendo bancário do Curry, né? 11 vezes campeão da NBA. E eu vi que o Marvin Bagley se aposentou aqui também, ó. 10 vezes campeão da NBA. Entrou para o Hall da Fama, obviamente. Darius Garland foi uma vez Finals MVP. Já se aposentaram, então, duas lendas aqui na mesma temporada. Duas lendas do Montreal. Marvin Bagley e Darius Garland. Aposentadoria de camisas. Lamelo teve no Minnesota Timberwolves. O Marvin Bagley teve a 7 aposentada, então. Que eu tinha colocado o Trent Flowers, né? Mas agora o Trent Flowers não vai usar a 7 mais, não. E o Darius Garland teve a 15 aposentada. De 2019 a 2038. Já simulei mais duas temporadas. O time na temporada depois do título não foi para os playoffs. E agora, nessa segunda temporada, a gente caiu no segundo round. Chegamos, então, aqui na aposentadoria do Paolo Banqueiro. O único restante ali da dinastia. O Paolo Banqueiro, então, se aposenta aos 37 anos. Vamos vir aqui para o Hall da Fama. 19 pontos de média, 9 rebotes, 6 assistências. Foi 3 vezes MVP da Liga, 13 vezes All-Star, 10 vezes campeão da NBA e 5 vezes Finals MVP. Carreira sensacional aí do Paolo Banqueiro, que chegou de maneira inesperada ao Montreal, né? Ele veio como uma primeira escolha ali que a gente não imaginava que teria. E ele chegou no time e transformou também a equipe nessa dinastia. Era um jogador que faltava ali para a gente ir para aquela sequência de títulos. Se aposenta, então, aí da NBA. Se aposentou no Montreal, inclusive. Eu não deixei ele sair do time, não. Paolo Banqueiro, de 2022 a 2040, teve a camisa 9 aposentada. Infelizmente, não batemos o título do Celtics. Ficamos aí nos 12 títulos. Aí o time agora passaria por um processo de rebuild, como eu falei para vocês. Nosso melhor jogador é o Trent Flowers, com 83 de over. Então, agora não faz sentido a gente continuar simulando para passar por mais processo de rebuild. Vamos encerrar por aqui essa série. Simulamos desde 84, né? Estamos em 2040. Pô, faz as contas aí. Eu não sou bom de matemática, não. Mas simulamos muito tempo. Inclusive, eu acho que eu sou o GM mais velho da história, né? Eu já devo ter quase 200 anos aqui como dono e GM do time. Está na hora de eu aposentar mesmo, né? E eu errei as contas. Não é 12 títulos, não. A gente se errou com 13 títulos da NBA. Temos as camisas aposentadas ali. 23 a 5, a 10, a 6, a 32, a 15, a 7 e a 9. 16 vezes a gente foi campeão de conferência. 29 títulos de divisão. Nós fomos uma das melhores franquias de todos os tempos, né? Inegável. Cadê o Celtics aqui para a gente comparar? O Celtics tem 16. A gente não conseguiu realmente chegar no Celtics. O Lakers tem 15. A gente não conseguiu passar o Lakers também. Ficamos a dois títulos do Lakers. Mas a gente é a terceira maior franquia aí com 13 títulos da NBA. Eu diria que deu muito certo, né? Desde que a gente iniciou lá, parecia que a gente não ia conseguir nada. E no fim, esse time virou uma dinastia na era moderna. O Lebron terminou como o maior pontuador da história. Parece muito certo para mim, né? 39.941. Kevin Durant com 39 mil. Carmelo Anthony com 39 mil. Kobe com 36 mil. Antônio Edas tem 34 mil e está em atividade ainda. Mas muito difícil bater esse recorde do Lebron agora. 39.941. De três pontos é o Devin Booker com 6.224. Passou o Page Sojakovic, né? O Page já era o maior arremessador de três da história. Então, né? Durante a continuação da nossa simulação, desde a última vez que a gente viu. O Devin Booker agora se tornou o maior. Tem a presença aqui do Anthony Edwards, que já fez parra do Montreal. Do Curry, obviamente. E do Paulo Banqueiro, que também apareceu em sexto com 4.993 bolas de três. De Free Trows continuou sendo o Moses Malone com 8.406. Seguido pelo Oscar Robertson, pelo Alonso Mourning, Kevin Garnett. Vários jogadores das antigas ainda, né? Continuaram aqui do De Free Trows. De rebotes continuou sendo o Will Chamberlain, o Will Russell e o Kevin Garnett. Tim Duncan, Jermaine O'Neal, também jogadores antigos. De assistências, o Magic Johnson, seguido pelo Darius Garland com 13.416. Não superou o Magic Johnson, mas ficou em segundo aqui na história em termos de assistência. Passou o John Stockton, que aqui o recorde do John Stockton não é o recorde da vida real, mas passou ele. De Tocos é o Tim Duncan, Jermaine O'Neal. De Stills é o Lebron, seguido pelo Michael Jordan. O jogador que mais jogou os jogos é o Lebron, 1.636, empatado com o Carmelo Anthony. Depois vem o Kevin Durant, o Anthony Edwards com 1.583 jogos jogados. Faltas é o Isaiah Thomas. Jogos de 40 pontos, o Mike Beebe, que a gente já tinha visto, continua aqui em segundo. De 50 pontos, o Mike Beebe também. De triplos duplos, o Oscar Robertson, seguido pelo Magic Johnson, pelo Jokic, pelo Kevin Garnett, pelo Ben Simmons, Luka, Elzin Harrington aqui, ó. E continua em atividade, Elzin Harrington. Então, 101 triplos duplos. Não sei se vai chegar nesse recorde, mas está em atividade ainda. E a gente volta para o total de pontos. Campeões passados aqui, ó. A dinastia do Montreal foi de 2021, 2022. A gente ganhou um primeiro aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 seguidos. Depois a gente perdeu para o Cleveland. Voltou a ganhar aqui, chegando nessa era moderna a 10 títulos. Aí, depois, a gente foi vencer de uma maneira histórica também, lá em 2037, quando parecia que o time não ia ganhar mais nada. A gente volta a vencer, com o Paulo Banqueiro sendo o Finals MVP. E, obviamente, também os dois títulos históricos aqui, com o Rio do Turclo, 2008, 2009 e 2009, 2010. Agora, a liga também já está cheia de genéricos, né? Ficaria um pouco chato também a gente continuar. Agradeço a todos pelo apoio dessa série aqui, pelos likes, pelas visualizações. Obviamente, o canal continua, né? A gente vai continuar com outras séries, rebuilds e tal. Mas essa série do Montreal vai se encerrar por aqui. A gente vai voltar a fazer uma série desse tipo. Muito provavelmente agora só no 2K24, tá? Uma série desse estilo assim. Só no próximo 2K agora. Porque senão vai ficar muito chato, né? Vai ficar muito maçante, assim, fazer de novo. Então, só no próximo 2K. Mas quero saber de vocês aí nos comentários. Quem acompanhou desde o primeiro episódio. Quero saber de vocês quem foi o melhor jogador da história do Montreal, na opinião de vocês. O melhor treinador do time. Vocês podem deixar aí também, que eu acho que é interessante o treinador ali avaliar. Pra mim, foi o page Stojakovic. Mas vocês podem procurar ali nos vídeos e decidir por vocês quem que vocês acham que é o melhor treinador. E o jogador favorito de vocês. Porque nem sempre o jogador favorito foi o melhor, né? Na opinião de vocês. Às vezes pode ser um jogador favorito diferente do melhor jogador do Montreal. Então, quero saber de vocês aí também. O jogador favorito, o melhor jogador na opinião de vocês e o melhor treinador da história do Montreal. Se vocês quiserem deixar mais ali. Se quiserem deixar qual foi o melhor sexto homem. Melhor power forward. Melhor small forward. Melhor shooting guard. Vocês fiquem à vontade se quiserem separar. Mas eu quero saber de vocês isso aí nos comentários, tá bom? Conto com o apoio de vocês pro restante dos outros vídeos aqui do canal. Deixem o like. Se inscrevam aqui no canal, tá? Conto com o apoio de vocês sempre. Vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.